Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui para apresentar a OpenGLOW. É basicamente uma Open Pro, mas melhora um bocadinho, tem mais uma função. Infelizmente, eu já vi esta lanterna e reparei que não vem com a caixa normal. Ou seja, vamos abrir esta. É sempre um prazer abrir caixas da Olight. Esta aqui é diferente, é plástico aqui. O que não é nada mal, confesso que não é pior. Abro-se agora aqui e cabe em ela. Está ao contrário. Read me. Isto aqui é basicamente umas indicações iniciais, antes da primeira utilização. Abrimos assim. Ok, tenho aqui o manual que ninguém lê. Vamos pôr isto também de lado. Tenho aqui o carregador USB-C USB-C. USB-C, que é bem porreiro. Finalmente, a Olight já começa a trazer algumas coisas, USB-C USB-C. Temos aqui o carregador magnético da ponta da esferográfica, porque esta, ao contrário da Open Pro, podem ver já agora aqui a review da Open Pro, se quiserem, que também tem aqui no canal. E ao contrário da Open Pro, esta aqui tem mais uma luz, que é na ponta da esferográfica. Mas vamos já chegar a isso, à diferença principal entre esta e a Open Pro. Tenho aqui o que parece ser um suporte. Ok. Isto parece ser um suporte autocolante para colocar a base de carregamento. É magnético. Exatamente. Isto é magnético. Que é bem porreiro. Dá para meter em metal e fica lá parada. Se a vossa mesa, ou secretária, ou assim, não for de metal, podem, por exemplo, colar isto na mesa. E depois colocam aqui isto para não sair do sítio. Acho que é um pormenor interessante. E desconhecia este pormenor. Mas já agora vou-vos mostrar a moedinha que vem ali de metal, porque parece-me bastante gira. Olha, cá está ela. Apetacola dupla aqui e aqui, olhem para isto. Bastante interessante mesmo. Gosto. Pronto. Vamos meter isto de lado. Porque não vamos usar, pelo menos, por enquanto. Vamos meter isto de lado. Isto também de lado. Isto pode ficar aqui para já. E agora aqui. Ok. Abre-se. Ah. Isto vem-se de lado. Isto está a ser rebentado à medida que se vai abrindo. Posso guardar aqui assim. Se quiser. E até vou guardar. Não vou tirar tudo. Pulo-me. Aqui uma coisinha para afuxar. Ao contrário da Open Pro, se repararem. Olhem que espetáculo de caixa. Que espetáculo de caixa. Isto sim, é uma caixa de uma esferográfica que se apresente. Esta aqui não é tão bonita. No entanto, traz também uma carga suplente. Carga azul. Eu acho que vem com uma preta dentro da esferográfica. Agora, tem a coisinha vermelha, o bloqueador da tinta. Vamos tirar. Exatamente. Vem com a carga preta e traz uma suplente azul. Aqui, traz uma preta suplente e vem com a carga preta. E tem outra preta. Ok. Mas a caixa desta é muito melhor. Olhem o tamanho. A Open Glow é ligeiramente maior. Para quem viu o vídeo desta aqui. Eu acho esta grande demais. Sinceramente. Acho-a grande demais, por exemplo, para andar num EDC normal. Não cabe nos opauches da Olight. São muito grandes para os opauches da Olight. E são grandes também para a maioria dos... Aquelas malinhas de organizadoras de EDCs, como, por exemplo, as Maxpedition. Isto é grande demais para isso. Tem que ser uma Maxpedition das grandes. A Maxpedition média, aquela que já apresentei aqui no kit EDC, no canal de fins de semana. Já podem ver aqui o vídeo, se quiserem, aqui em cima desse kit EDC. E podem ver que tenho... Não cabe estas esferográficas. No vídeo não podem ver isso. Mas nesse kit, que é o médio da Maxpedition, por exemplo, não cabe. É muito grande. E esta é maior ainda. Que é o defeito destas esferográficas. São excelentes, por exemplo, para ter numa secretária. Mas para EDC não são grande coisa, na minha opinião. Lá está. Dá para usar como EDC. Há kits de EDC em que cabem. São maiorzinhos um bocado. Agora, aquele EDC de andar constantemente no bolso, etc. Não é uma boa esferográfica para isso. Eu preferia que fosse aí um ou dois centímetros. Esta precisava para ir dois centímetros menos para caber bem num kit EDC. Esta aqui. Ao contrário da outra. Isto, como eu vou guardar, vou deixar isto de fora. Vai para outro sítio. Ora, ao contrário da outra. Esta aqui tem uma coisa. Que é, para ligar a esferográfica. Para já, para carregar aqui aquela luz. É aqui que se mete. Tem isto fechado. Temos que ter a certeza que temos isto retraído. Assim, nesta posição. Pousamos aqui. E carrega. Esta esferográfica, ao contrário da Open Pro, tem outra grande vantagem. Tem bloqueio. Se premirmos aqui durante dois segundos, a lanterna bloqueia. Ou seja, neste momento ela vem bloqueada. De fábrica. Se eu carregar, olhem o que acontece. Apenas pisca. E para desbloquear, tem que deixar estar o dedo e premir. Depois tem um alcance de 14 metros. No nível 1, o Moonlight liga por 5 lumens durante 5 horas. Ok. Esta não funciona como a outra. Esta, lá está. Esta não funciona como a Open Pro. Esta já funciona mais como uma lanterna normal do All Light. Tem que se premir e deixar estar o dedo. Passa para o nível 2. 20 lumens, 110 minutos. Nível 3, 60 lumens por 45 minutos. E nível 4, 120 lumens por 14 minutos. E depois 60 lumens por 21 minutos. É uma melhoria importante relativamente ao anterior. Ao Open Pro. E podemos desligar. Se ligarmos aqui, ele volta ao nível mínimo. Se carregarmos duas vezes, vai para o máximo. Se carregarmos duas vezes, novamente, vai para o mínimo. Duas vezes, máximo. Ou seja, funciona mais ou menos como uma All Light. Ok. Não tem stroke. Como era de esperar. A impermeabilidade é IPX4. Ou seja, é resistente a jatos d'água. De modo geral, é uma forma de dizer que é resistente à chuva. E pesa 38 gramas. A luz é branca-fria, 5700 Kelvin. E a luz da ponta da esferográfica. É mais virada para o quente. Com 4000 Kelvin. O laser é que se liga aqui. Posso ligar aqui o laser. É como a outra. Neste caso, é como a outra. Carrego e deixo estar o dedo. Ligo ao laser. E para desligar, é só carregar novamente. Ou seja, se eu for aqui, para ligar o laser, é, portanto, este botão aqui. Eu carrego aqui, deixo estar o dedo e ele liga ao laser. Carrego outra vez, desliga. Carrego, ligo ao laser, carrego outra vez, desliga. Não sei para que é que são estes pinos. Deve ser para dar algum contacto ali, qualquer coisa. E tenho aqui, o que parece ser, mais qualquer coisinha. Para além dos dois pinos, tenho o botãozinho do laser. E tenho aqui, uma coisita qualquer, que não sei o que é, mas assumo que seja qualquer coisa a ver com a energia que vem para a esferográfica. Para ligar esta, se estiver aberta, aqui ligo esta luz. Mas, se ela estiver aberta, e eu carregar aqui, ligo-a de baixo. Se carregar uma vez. Ou seja, estando a esferográfica para fora, carrego aqui e ligo a luz de baixo. Estão a ver? Esta luz. Eu, sinceramente, não sei até que ponto esta luz tem utilidade. Talvez no escuro, vamos já fazer o teste, mas não me parece que vai ser. Grande coisa. Se eu quiser ligar esta, enquanto está isto para baixo. Tenho que carregar e deixo atar o dedo. Carrego, deixo atar o dedo e vou aumentando a intensidade. Se quiser desligar, é que não sei como é que faço. Ah, ok. É só carregar e ela desliga. Afinal, desligar é fácil. Carrego, está ligado. Esta liga também. Se carrego aqui outra vez, desligam as duas. Ou seja, se carregar só uma vez, liga só esta. Se carregar uma vez e deixo atar o dedo, liga esta aqui. E se carregar uma vez, clique, liga esta. Carrego, vou controlando aquela. Ou seja, esta passa a ser controlada por botões premido e deixo atar o dedo. É que passa a ser o controle desta. Agora, a esfera gráfica está interessante, sem dúvida. Aqui para carregar. Gostei da ideia da moedinha. Para colar ao chão isto. E estar aqui sempre na mesma posição. Gostei disso. Vou agora meter aquilo de lado. Que não interessa. Vamos só fazer o teste. Não vale a pena estar a fazer o teste desta lanterna. 120 lúmenos. Não é nada muito mal. É bem razoável. Tendo em conta que é uma esfera gráfica. É basicamente a mesma luz que a outra. Dá para um desenrasque. Apesar de que lá está. Talvez no bolso da camisa esta esfera gráfica. Não sei. Parece-me grande demais. É maior ainda que a outra. Não me parece. É bem confortável. E tudo para usar. Até para um miúdo para a escola. Etc. Mas agora tirar partido da lanterna ou qualquer coisa. Não estou a ver o apontador laser sim. É algo bastante útil. E é interessante ter na esfera gráfica. Esta luz da ponta. Sinceramente não me vejo grande utilidade. Mas de certeza que deve haver pessoal que vê. A lanterna. Lá está. Para um desenrasque. Não é má. Agora o tamanho da esfera gráfica. Que acho que é grande demais. Para EDC. Vamos fazer só aquele testezinho aqui no escuro. Mas antes disso. Se estão a gostar do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Subscrever o canal. Comentar. Etc. O que é que vocês acham destas esferas gráficas. O que é que vocês acham da Open Pro e da Open Glow. Em específico. Também acham que são grandes demais. Eu acho que elas são correiras para ter. Por exemplo. Num kit EDC. Num Max Expedition. Por exemplo. O FATI. Que é um saco maiorzinho. Uma bolsa maiorzinha. Então dá para ter uma esfera gráfica destas. Prefiro ter uma destas que outra. Aliás. Prefiro ter a Glow. Que é a Open Pro. Pelo simples facto desta. Ao pressionarmos. Aliás. Tenho que a desligar. Ao pressionarmos. Durante dois segundos. Ela ficar bloqueada. Já está. Está bloqueada. Ou seja. Sei que a posso ter à vontade. No saco. Onde quer que seja. Que ela não vai ligar. Quanto muito. Vai fazer assim. Uns pisca-piscas. E para ligar. Tenho que. Lá está. Fazer. Outra vez. Cerca de dois segundos. E isto. Acho fantástico. Vamos então fazer. O testezinho. Da luz. Antes de vermos. Isso. Vamos ainda. Só para vos mostrar aqui. O Opos. Este é o grande. Do Light. O Opos A2. Normal. A1. Normal. E como podem ver. A esfera gráfica. É simplesmente. Demasiado grande. A Open. Mini. É. Perfeitinha. Esta aqui. Tinha que ter. Menos de dois centímetros. Para. Claro. Ao ter menos de dois centímetros. E ao ter menos de dois centímetros. De esfera gráfica. Que seria. Uma coisa mesmo. Muito pequenininha. Mas. Mas sempre era melhor. Na minha opinião. Para caber. Pelo menos. Aqui no Opos. Mini. Claro que. Menos de dois centímetros. Mesmo assim. Não era o suficiente. Lá está. Tinha que haver aqui. Um compromisso. De outras coisas. Talvez aqui nesta zona. E tudo. E talvez ter. Menos de dois centímetros. Aqui. Ou menos um. E menos dois. Aqui na cara. Não sei. Era difícil. É difícil ter isto tudo. Numa esfera gráfica. Maiorzinha. Para a EDC. Continuasse a melhor ter aqui. Por exemplo. Uma lanterninha normal. E aqui a esfera gráfica. Ser uma. Uma mini. Pequena. E não ter estas. Não ter estas funcionalidades. Perder estas funcionalidades. E ter apenas num kit. Maior. O que é uma pena. Por acaso. Eu gostava muito. Que pudesse caber assim num kit. Infelizmente. Claro. Também compreendo. Para ter isto tudo. Não é. Não é fácil. Mas. Vamos então fazer o. O testezinho. Da luz. Da escrita. Ora. Isto antes de mais. Isto é a luz. A lanterna daqui. Normal. Eu posso ter. Uma coisa que podemos fazer. É. Ela. Ela. Separa-se. E posso tê-la aqui. Separada. E estar a. A escrever. Ao mesmo tempo. Ou seja. Posso. Como podem ver aqui. Escrever. Ao mesmo tempo. E a luz aqui. Separada. No entanto. O que eu quero agora. Testar. É a luz. Pequenita. Ou seja. Vamos apagar esta. Vamos apagar esta. Ligar. Abrir. A esfera gráfica. Ligar. A de baixo. E surpreendentemente. Dá uma luz. Bastante interessante. Olha. Surpreendentemente. Dá uma luz. Bastante interessante. Eu sei que vocês. Se calhar. Aí. Não conseguem ver tão bem. Eu vou fazer zoom. A ver. A ver se. Se conseguem perceber. Mas. Mas dá para. Para escrever. Para escrever. Bastante bem. E para ver. Tudo. Apenas. Com esta luz. E nesse aspecto. Isto é bastante. Interessante mesmo. Por acaso. Tenho o seu interesse. Não estou a ver. Porque é que alguém. Ia escrever assim. A não ser. Numa situação tática. Talvez. Militar. Para. Para não ter lanterna. À noite. Ou assim. Sei lá. Não estou a ver. Grande interesse nisto. Uma vez que temos aqui. Uma luz. A sério. E por isso. Estarmos a usar aquela. Não me parece. Grande coisa. Mas pronto. É o que é. Obrigado por assistirem. Até à próxima.